Música Alô, alô pra você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Mais um Pensa Comigo no ar. Eu tô de verde, mas hoje Pensa Comigo abraça a cor laranja. Em conscientização às leucemias, porque estamos no fevereiro laranja. A gente vai mergulhar hoje nesse assunto. Vamos mostrar o nosso elenco de pensadoras e pensador de hoje. Tô aqui com a doutora Cíntia Buquerque, que é hematologista pediatra. Seja muito bem-vinda. Obrigada por esse convite. Muito importante a gente fazer parte de um programa que leva ao conhecimento, ao esclarecimento de algumas dúvidas, principalmente das leucemias, que é um dos cânceres mais comuns, principalmente na infância, mas que atinge a população adulta também. Perfeito. Aqui também a gente tá com a doutora Samira Ribeiro, a minha chará, que ela vem hoje como transplantada e vai trazer aí um relato muito emocionante e inspirador de todo o tratamento que ela passou. Seja bem-vinda. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre é uma satisfação de poder dividir a minha experiência como médica que virou paciente e conseguiu vencer essa luta árdua contra uma leucemia mieloide aguda. Meu amigo Davidson Cavalcante, saúde, a gente tem que pensar sempre, né? Eu acredito sempre nisso e é como diziam os gregos antigos, né? Nós somos uno, né? Um corpo só. Então, se a nossa mente e o nosso corpo estão em sintonia, a gente está bem. E eu acredito que é um tema de súbita importância, como bem disse a doutora Cintia, atinge muito mais as crianças. E a gente sabe que essa é uma fase muito delicada da vida, mas informação, conhecimento e prevenção, acima de tudo, é sempre importante, ainda mais quando se fala de câncer, leucemia, doenças agudas, né? Precisa de um tratamento mais delicado. Perfeito. Bom, como de prazo, vou abrir aqui a discussão de hoje, né? Esse bate-papo de hoje, perguntando o óbvio, levando aquela máxima que a gente, que o óbvio precisa sempre ser dito, perguntando o óbvio. Leucemia é um câncer? Sim. Leucemia é um tipo de câncer que atinge as células sanguíneas, principalmente as células de linhagem de linfócitos. E a gente tem duas categorias. Há os linfócitos de células de origem linfóide e os de origem mieloide. Na infância, o mais comum é a leucemia linfocítica gruda, que é a LLA. A LMA, ela acontece, que é de origem mieloide, também acontece na infância, mas ela até sendo mais agressiva, com uma resposta aos quimioterápicos um pouco mais... não tão boa quanto a linfóide. E nos adultos, ela é mais frequente e, realmente, ela é um pouco mais grave. Existe alguma causa, doutora? Não tem uma causa definida. Existem algumas alterações genéticas que podem propiciar um risco aumentado, principalmente naquelas... a gente tem algumas famílias que têm casos repetitivos de cânceres, mas não tem uma causa definitiva do que vai causar a leucemia. Vocês têm dificuldade de... vocês não. A população tem dificuldade de entender que é um câncer? Bem, normalmente, esses pacientes, eles chegam ao hemocentro encaminhados. Normalmente, pelo pediatra ou pelo clínico, que já vê algum tipo de alteração no exame mais básico de todos, que é o hemograma. Então, o hemograma, ele dá algum sinal de alguma alteração hematológica que possa levar a esse... a pensar nesse diagnóstico. E, assim, o que que caracteriza? É a presença de blasto. O que que é o blasto? É uma célula jovem, que ela normalmente não tem que aparecer no hemograma. E esse blasto, realmente, é a célula da leucemia. E, assim, quando o médico diz, indica que tem que investigar melhor, que tem que continuar com a avaliação ou com o pediatra ou ir para o hematologista, o que já assusta um pouco, vai para o hemoã, é uma doença grave. Mas nem tudo que vai para o hemoã é a leucemia. Né? Mas é porque os hematologistas todos do estado estão dentro do hemocentro. Então, as doenças hematológicas, seja uma simples anemia ou alguma outra alteração, normalmente é encaminhada para o hematologista. Nem todos os pacientes permanecem. Mas as leucemias, todas estão sendo tratadas no hemoã. E o volume de pacientes é da capital, do interior? Como é que é essa divisão? A maior parte é da capital, mas a gente tem muito paciente do interior. Eu ia colocar justamente essa questão última sua. como especialista, antes da doutora Samira, falar da experiência dela. No senso comum, uma pessoa quando é diagnosticada com anemia, logo pensa que pode evoluir para uma leucemia. É mito ou é verdade? Não, é mito. A anemia, ela é um sintoma, um sinal de que tem alguma coisa errada. Mas é porque o paciente, normalmente quando a gente tem um paciente com leucemia, ele tem uma diminuição das hemácias, levando a anemia, diminuição das plaquetas, ou seja, com plaqueta baixa, plaquetopenia, que são as células que participam da coagulação, e normalmente leucocitose. Mas isso não quer dizer que todo paciente tem leucocito aumentado, anemia e plaqueta baixa. Se fosse assim, era fácil, né? Mas nem sempre tem paciente que chega com exame normal, mas que a gente tem um nifosto, alguma coisa, não, a gente vai fazer o melograma, aí a gente vai lá na medula e identifica o problema. É porque geralmente a anemia, me desculpe se eu estiver errado, doutora, me corrija, é muito também uma deficiência de ferro, então às vezes se corrige com a alimentação, com a reeducação alimentar, e a leucemia não, já é um diagnóstico muito mais, por ser um câncer, envolve um outro processo, e que nem sempre tem a ver apenas com a desregulamentação de vitaminas, etc. Normalmente a anemia é um sinal. Ela não quer dizer que a anemia virou leucemia, não. Samira, conta a tua história. Como é que foi, quando foi, enfim. Complementando o que a doutora Cíntia estava falando, a anemia é um sinal inespecífico, que não é um sinal que só possa indicar leucemia, né? É um, como ela muito bem colocou, é um sinal de alerta. E eu costumo sempre falar, e até como pediatra, ou médica, eu disse assim, pior do que ter, é ter e não saber. As pessoas têm aquele costume de, quem costuma fazer check-up, diz assim, ah, procura doença. Não, eu acho que é importante você se conhecer, se cuidar. As crianças, geralmente, né, doutora, os pais têm costume de levar até os dois anos de idade, com certeza, o pediatra, com regularidade. Depois, se for uma criança saudável, ali dos cinco anos, alguma coisa assim, aí fica meio perdido, não leva muito. Aí lá na adolescência, e aí vai procurar. Mas a gente sempre... E aí, na vida adulta, se não tiver alguma doença em si, não tem o costume, muitas vezes, de fazer o check-up. E aí eu venho, digamos, na mão contrária, porque eu, de mim, eu sempre tive o costume, sempre pratiquei exercício físico, desde criança, e procurei me cuidar. Então, eu falo assim, eu me conhecer, me ajudou muito no meu diagnóstico precoce, porque uma falta de alma, ataque cardíaco, um acelerado no coração, uma palpitação, certas coisas. Muitas vezes as pessoas relacionam um diagnóstico de leucemia, alguma coisa, com manchas, com sinais roxos no corpo, alguma coisa assim, que até o que é muitas vezes veiculado, em filmes, novelas, algumas coisas assim. E o meu realmente só foi, quando eu tive, eu só trabalhava muito, muitos plantões, tudo, mas só foi ataque cardíaco, palpitação. Foi só isso que eu tive. E como era persistente, vou completar cinco anos esse ano, né? Meu primeiro exame eu fiz já 30 de março de 2019. E os meus exames de outubro de 2018 estavam todos normais, todos normais, né? Eu tinha o costume, geralmente, de fazer uma vez por ano, né, exames de rotina. E então, quando eu fiz, então eu busquei, fui logo, como era palpitação, eu busquei cardiologista. E estava tudo normal, testes de esforço, tudo deu uma anemia leve no primeiro hemograma. Eu tinha acabado de ter uma infecção viral, uma gripe, até achamos, né, doutora, que pode uma virose afetar um pouquinho ali o hemograma. Mas conforme o sintoma não desaparecia, porque aí a gente diz assim, ah, estou um pouquinho pálido, um pouco de olheira. Ah, muito plantão, estou cansada, é a correria, sempre tentando. Mas eu me conheço, então eu fiquei inquieta. Fui em busca no cardiologista, tudo normal. Eu disse assim, então eu vou procurar um hematologista, né? E aí eu falo, nessa vida a gente é tão boa, quando a gente tem o conhecimento, tem alguns amigos, eu tenho uma colega, doutora Regiane Nina, é minha amiga de faculdade, é hematologista. Eu disse, amiga, não estou bem. Eu acho que está acontecendo coisa comigo. Começamos a fazer exames de sangue. Aí fazer uma bateria de exame, aí espera, 10, 15 dias, sai o resultado, nada conclusivo. E assim fomos aprofundando a pesquisa, conforme os hemogramas e outros exames foram sendo feitos, aí sim a anemia foi progredindo. Aí foi surgindo mais anemia, e como a doutora Cintia falou, os meus locostos, a defesa, as células do sangue de defesa, foram realmente tendo uma baixa. Quando eu fui, quando me indicaram fazer o mielograma, como a doutora disse, como nada era conclusivo pelo sangue periférico, e aí então a colega disse, Samira, agora está na hora da gente ir na fonte, na medula mesmo, para saber o que está acontecendo. Foi quando então tive a oportunidade de ir a São Paulo, fiz o diagnóstico, fiz o mielograma lá, e aí veio o resultado inesperado, né? No meu mielograma eu estava com 40% de blastos. na medula, que o esperado por um hemograma, assim, no máximo que a gente pode ter numa medula normal, é até 5%, né doutora? É até 5%, o meu estava com 40% na época do diagnóstico. Eu ia colocar isso, ela foi a São Paulo, lá, recebeu o diagnóstico. Como é que está hoje em Manaus? Nem todo mundo pode ir para São Paulo, fazer um tratamento mais específico, ou hoje em Manaus. Caso da Samira, por exemplo, adulta, já formada, médica, mãe, enfim. Hoje, se houver uma desconfiança e precisar desse diagnóstico mais aprofundado, a gente tem condições de fazer hoje aqui? E de modo mais acessível até? Os exames são feitos no HEMOAM, não vão para fora. Então, eu faço a coleta do mielograma no hemocentro mesmo, tanto de adulto quanto criança, a gente normalmente colhe até às 10 da manhã, para dar tempo de ficar pronto. Normalmente, 5 horas da tarde, o exame está pronto. Nas leucemias agudas, lógico, tem aquelas mais complexas, que a gente precisa um pouquinho mais de tempo para fechar o diagnóstico. Mas, de praxe, a gente faz o exame dentro de um aparelho específico, que é o citômetro, tem a leitura da lâmina que é feita pelo hematologista. E o citômetro, ele já dá a linhagem, se é linfóide ou se é mieloide, qual é a fase e tudo mais. Doutora Samira, Samira, a transplantada, porque ela está aqui como médica, mas ela está aqui como paciente. Como é que foi assim na tua cabeça, emocionalmente, se deparar com esse diagnóstico, sendo médica para a sua família, eu queria entender mais desse lado emocional, porque a gente que está do outro lado, que pega o volume grande de paciente, ou a gente que conta histórias como a imprensa, a gente fica naquela defensiva, ó, nunca vai acontecer com a gente. Aí tem uma hora que chega e acontece. Como é que ficou o teu emocional? Como é que foi o teu estado? Como é que foi para você contar para a família? Hoje, depois de quase cinco anos, né, eu olhando para trás, a gente entende muita coisa da vida. Por que eu sou disciplinada? Por que eu sou uma pessoa prática na minha vida? Tento ser resolutiva? Não é pensamento positivo, não. Tento ver as coisas, é para ser, é para fazer? Eu sou filha de militar. Então, meu pai é assim, minha filha, eu tenho que tomar isso, porque isso vai se fazer bem para você. A gente não questionava muito, fazia. Então, claro, quando eu abria, eu estava na sala, em casa, eu tinha acabado de chegar de São Paulo, porque eu tinha colhido o mielograma no dia anterior à tarde, já estava com passagem marcada para voltar para Manaus. Voltei, e aí à tarde, no dia seguinte, eu queria ver o hemograma, na verdade, porque eu disse assim, vai que o hemograma daqui ia ter alguma diferença, assim. E aí eu me deparei já com o resultado do mielograma. E aí eu lembro assim, apesar de eu ser médica, não, não... Nenhum momento passou na minha cabeça nesse um mês de pesquisa que pudesse ser leucemia, nem... Nem passou, né? Nada, nada, jamais. Nem o caso da família, nada que pudesse te alertar a isso. E ninguém, até porque justamente isso, como eu sou do círculo de amigos, a chata que não toma refrigerante desde jovem e não sei o quê, sempre me cuidei e tudo, todo mundo fala assim, caramba, Samira, logo tu foi ter um câncer. Aí entra aquela importância, tem muitas coisas, muitas doenças que estão relacionadas com a nossa genética e muitas coisas que estão relacionadas hoje à medicina, tem essa coisa da epigenética, o que o meio influencia em você. E assim, pra mim que me cuidava, todo mundo dizia assim, cara, eu esperava no fulano cicrano que... Desregrado. Desregrado, isso. E não logo em ti. E aí fica a minha bandeira. Se até em mim aconteceu, se cuide, né? Porque aí é um diagnóstico cedo, era um corpo que não estava tão debilitado, mas assim, na hora do diagnóstico, eu... A gente tem contato, eu tinha contato com a leucemia ou com o hemato. Hoje eu digo, de uma forma superficial, eu sou pediatra neonatologista, então eu sou mais da área de UTI, de bebezinho recém-nascido. Esses meus bebês raramente nascem com alguma coisa, então não é no meu dia a dia. Quando eu olhei aquilo, era tanto número no papel, que eu disse, eu vou fazer igual o paciente leigo, eu vou ler o resultado. Aí estava lá, exame compatível com leucemia aguda. Realmente ali, o mundo desabou. Desabou, meu marido estava do meu lado, chamei meus filhos, eu coloquei os dois sentadinhos na minha frente, na época, o mais velho tinha seis, a mais nova tinha acabado de fazer quatro anos. Eu disse, mamãe, o que está acontecendo? Eu disse, meus filhos, a mamãe está muito doente, muito doente. Aí todo mundo fala, mas tu teve coragem de falar isso? Eu disse, eu não sei, na hora, a mamãe está muito doente, a mamãe vai precisar voltar para São Paulo, mas a mamãe vai voltar. E dali, naquela mesma noite, aí parecia que estava tendo um velório em casa, todo mundo chegando, amigos, tudo. Aí a importância da rede de apoio, né? Graças a Deus, meus pais, todo mundo. E aí nós fomos, eu e meu marido, fomos para São Paulo, porque o médico falou, disse, Samira, agora ainda não tinha a linhagem, como disse a doutora Cíntia, se era linfóide, é mielóide. Ele disse, mais independente, nesse momento, a gente precisa começar a quimioterapia o mais urgente possível, né? E aí no outro dia de manhã, logo eu já dei entrada no hospital em São Paulo e já comecei a quimioterapia. E eu lhe digo, eu posso lhe afirmar aquela deixa de, a santa ignorância, apesar de eu ter noção, pelo fato de ser médica e população de uma forma geral, eu jamais imaginei que eu iria passar por o que eu passei. E isso realmente ajuda, claro, né? Logo quando nós chegamos em São Paulo, tivemos maiores esclarecimentos de tudo, o que poderia ali no início acontecer com a gente, mantivemos, estabelecemos uma relação de confiança com o serviço, com os médicos e dali eu me entreguei, eu digo, para Deus e me entreguei como paciente, tanto de paciência e paciente como ali o DR ficou e ficou a Samira paciente e obediente e seguiu o fluxo do tratamento, entendeu? Eu penso que sempre na vida, isso aí é uma questão muito particular minha, não sei se pelos anos de formação no seminário e a gente vai lidando com a fragilidade também das pessoas, não é? acho que a experiência mais trágica que eu tive na minha vida foi quando eu tive que ir para o velório daqueles amazonenses que morreram naquela colisão aérea com a Gol em 2006, aquilo foi uma coisa trágica, eu estava no seminário e a superior pediu para eu ir e as pessoas sempre se perguntando por que eu não estava no avião e tinha gente naquele dia que perdeu o voo, não estava naquele voo, mas podíamos ser qualquer um de nós aqui, e quando você fala isso, o que me vem na cabeça para até provocar também a gente, parece que tudo na vida tem um propósito, a filosofia de estudo tem um propósito e a gente está onde a gente tem que estar, talvez pudesse não ser você, porque é médica, é conhecedora do corpo humano melhor que ninguém, estudou, fez faculdade de medicina, 12, 15, 16 anos já ia, ficou mais residência e estava lá atuando justamente nesse cenário e infelizmente é um impacto, não é? Mas eu vejo que isso é uma lição para, inclusive para a gente, porque como você mesmo disse, ah, eu sou uma pessoa regrada, eu sou uma pessoa cuidadosa, eu sou uma pessoa que me procuro ter moderação, não cometo excessos e tal, mas vai muito além disso, às vezes é um recado para a gente olhar para a família, olhar para as nossas relações, ver como é que a gente está realmente vivenciando, porque também tem isso, viu? Com certeza. O mundo do trabalho cega a gente para algumas coisas, então acho que também para falar de prevenção de saúde, como a gente fala de saúde mental, tantas outras coisas, você deixa uma lição de vida para mim, inclusive, né? porque eu estou com 39 anos, vou fazer 40 e eu posso um dia, espero em Deus que não, experimentar isso, como experimentei uma gastrite com uma H-pilore no estômago e só vim saber, depois de muita insistência minha, dizer, não, eu vou procurar um gastro porque tem alguma coisa errada. E lá o médico dizer assim, olha, se você não tratar isso, pode ser que você venha a desenvolver futuramente um câncer de intestino, porque se pode, muitas vezes vira uma certeza. É o que assusta, né? Mas é uma realidade, né? Que a gente às vezes precisa ser impactado. Mas ela falou uma coisa importante, o médico, ele está acostumado a cuidar, não a ser cuidado. Perfeitamente. Isso é uma coisa assim, a gente se colocar no lugar do paciente. E as pessoas não sabem disso, né? As pessoas não veem isso, né? Eu experimentei isso na época da pandemia, porque eu peguei COVID no início da pandemia, quando ninguém sabia o que era COVID, não precisei internar, mas fiquei grave, mas me entreguei na mão do infectologista. Não, não vou me cuidar, não. Eu vou precisar de alguém. Isso. Porque a gente fica ruim da cabeça também. Não tem como, não é? E o médico quer passar remédio, a gente quer tomar remédio, e a gente quer automedicar, e a gente tem que se colocar na mão do outro, para o outro tratar da gente. Porém, ele ser um especialista, ele acha que não vai precisar do outro, né? Com certeza, mas a gente precisa. E doutora, assim, entrando mesmo nessa parte de cuidar da cabeça quando você está doente, como é que fica a população, mas carente, que não tem recurso, ela é assistida emocionalmente aqui em Manaus, aqui no Amazonas? O Emoan, a gente tem uma equipe multiprofissional, que além do médico, a gente tem os enfermeiros, a equipe toda de enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, serviço social, todos eles passam, logo no diagnóstico, eles passam por uma avaliação do serviço social, da psicologia, eles, todos eles recebem essa atenção, porque é importante, porque, principalmente paciente, não só aquele que é vendo o interior, que muda, ele tem que mudar para Manaus para fazer o tratamento, mas, mesmo morando aqui, é uma mudança de vida, é uma mudança na estrutura familiar, tudo, na rotina familiar, porque a alimentação é outra, os cuidados são outros, aí a criança, o adolescente, ele sofre muito mais do que a criança pequena, porque a criança, ela consegue lidar com aquilo de uma forma lúdica, ela começa a brincar, ela funciona o brinquedo dela, a bonequinha dela, eles mudam, mas, é uma mudança de vida, é aquela familiar, vivia no final de semana, não sei aonde, mas, não posso mais ir, porque aquela criança tem uma imunidade mais baixa, ela não pode ser exposta, então, eles têm todo um cuidado, E, doutora, eu pergunto isso, porque, assim, eu imagino, imagino não, é isso, com certeza, o maior medo é de morrer, né? Sim. Quando a gente tem um diagnóstico desse, de câncer, por exemplo, que é uma doença ainda que se fala que não tem cura, vou morrer, e aí, existe pessoas que negam o tratamento por achar que não vai dar certo? Existe isso ainda? Existe. Muito raramente, a gente passa a ser de 1%, a gente tenta, agora a gente não pode obrigar ninguém a tratar, né? Existe aquela situação na criança, que o pai e a mãe acham que eles mandam, a gente vai para o conselho tutelar. Eu, pediatra, adoro o conselho tutelar. É um princípio de saúde coletiva, aí, né? Ultrapassa a esfera privada, né? Sim, é ultrapassa. Porque é quase como se fosse a negligenciar ali, o menor, né? Então, já que a gente está vendo a necessidade, mas a criança, a gente tem as ferramentas. A gente tem opção, né? Ali, no início, claro, porque eles podem perder o patro-poder. É. E tem pais ainda que... Tem, tem uns que vão embora para o interior, a gente manda buscar. Olha só. É porque, querendo ou não, a doutora falando isso, a minha experiência, eu trabalhei muitos anos na maternidade Ana Braga com um bebezinho prematuro. Então, eles saem, às vezes, o bebê prematuro fica três meses internado. Aí, então, fica só a mãe acompanhando o bebê. Quando o bebê recebe alta, muitas vezes, ele ainda precisa ficar em acompanhamento aqui um mês, dois meses. Aí, o pai vem para acompanhar a mãe, aí fica aquilo, doutora, eu estou há um mês aqui pagando aluguel. Então, essa questão social, né, doutora, para a gente que atua, é bem complicado. Eu, por exemplo, quando meu marido, quando disse, ah, vai ficar lá em São Paulo, ele disse, vamos levar as crianças, depois que nós entendemos, depois do meu primeiro ciclo de quimioterapia, que foram sete dias de quimioterapia na veia, direto, aí é quando, graças a Deus, depois do meu primeiro ciclo, eu já tive remissão total do câncer, da leucemia, e aí, a leucemia, eu, para ficar mais fácil de entender, é como, porque a medula é o tutano, né? É como se fosse o tutano do osso. Então, é quase como se a quimioterapia secasse aquele meu tutano, e depois que para, esse tutano tem que ser criado de novo, né, doutora? Mais ou menos, regenerado, para ficar um pouco, entender. É uma regeneração. É uma regeneração. E nessa época da regeneração, eu não podia receber visitas, então, quem intercalava, geralmente, a cada dez dias, sete dias, era minha mãe e meu marido. Meu marido ficava ainda vindo, se dividindo entre os nossos filhos, e a minha, ele falava, era muito complicado, porque quando eu estava aqui, eu queria estar lá, quando eu estava lá, eu queria estar aqui com os meninos. Então, a rede de apoio, então, quando eu falo assim, ah, eu não posso fazer nada, pode, você pode levar uma comida para aquela pessoa, pode pegar o filho para tomar um sorvete, isso acalenta nosso coração, receber uma fotinho de um filho, sendo isso assim, nos dar paz. E quando a gente estava falando de ser cuidado, eu meio que percebi assim, eu digo, eu ficar querendo saber tudo, tudo deles, controlar tudo. Eu disse assim, eu não vou poder fazer nada, né, meio que, no máximo, tentar direcionar uma coisa a outra, depois, graças a Deus, eu tive pessoas que acolheram a escola, que as crianças estudavam na época, então, que ajudou muito, mas eu sei que não é realidade de muitos. E só engatando um pouco aqui a minha fala, sobre a prevenção, que muitas pessoas, por isso que eu gosto de falar assim, eu sempre trabalhei no público e no privado, então, a gente entende a realidade, que não é fácil muitas vezes, mas hoje, seja do público, privado, convênio particular, muitas vezes é difícil, dependendo do momento, para todo mundo. Então, eu falo assim, se você nunca agendar a sua consulta, seja no CAIC do seu filho, seja na UBS, para fazer o seu preventivo, qualquer coisa, essa consulta nunca vai chegar. Então, agende, uma hora, chega o dia da consulta, e se você for saudável, tiver a rotina de acompanhar, a probabilidade de um diagnóstico mais precoce, você já tem uma relação com aquele postinho, de chegar com a enfermeira e dizer, enfermeira, eu estou precisando de uma consulta urgente com o médico, porque eu não estou bem, porque o pessoal acha que a vida de quem tem convênio particular, é muito mais fácil, e negligencia a sua saúde, em detrimento da dificuldade ao acesso à saúde. Eu sei que é pior, que é um pouco mais complicado, ou muito complicado, mas o pior, é precisar numa urgência, de ser atendido assim, não ter relação nenhuma com nada, nem com ninguém, nenhum histórico de exames, de alguém que te conheça um pouco, né? Vamos chamar então, nossos colaboradores de outros estados, a gente vai começar com Roraima, TV Norte Roraima, pode soltar. Pessoal, Olá, eu sou Cairla Lima, aqui da TV Norte Boa Vista, no estado de Roraima. Aqui, existe uma lei que beneficia quem é cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. É garantida a esses doadores, a isenção da taxa de inscrição, em concursos públicos, no âmbito estadual. Gostaria de saber, como projetos como esse, podem beneficiar na captação, de novos doadores? Eu posso complementar essa pergunta, doutora Cinti, pode também a senhora falar. Claro, sim. Aí as pessoas vêm e dizem assim, professor Davis, que eu lido com a política, né? Olha, a política é uma coisa chata, uma coisa... É, mas está vendo como é que decide vidas? Você vê, projetos disso, passam pelo legislativo, passam pelos representantes, passam por quem tem o poder, na caneta, né? Quando a senhora falava de acessibilidade, que eu lembro bem, porque eu converso muito com a classe política aí no trabalho diário, e eu falo engraçado, né? Porque se a pessoa seguir o protocolo para uma consulta, para uma solicitação de exames, a gente percebe um andamento mais lento. Mas se vem a caneta de alguém poderoso, é rápido. Só que quantas pessoas têm acesso, por exemplo, a um deputado para isso, a um vereador para isso, a um prefeito para isso, a alguém que tenha isso? Então, eu acho que um projeto desse, que incentiva, nem que seja o mínimo possível, ajuda, né? Porque é uma informação, uma conscientização, mas a gente ainda vive num país, eu queria ouvir justamente essa pergunta que vem de Roraima, como é que vocês veem isso, por exemplo, aqui, na realidade nossa? Parece que as pessoas ainda são muito dependentes de quem tem o poder, e numa situação de saúde mais ainda. Ou seja, querem procurar quem tem o poder, e aí é uma crítica que eu faço à classe política. Por que não fazer um projeto de lei que descentralize isso e facilite esse acesso, já que é possível? É, a gente tem o Cadastro Nacional de Doadores de Medula, né? O cadastro, ele é assim, o doador de medula, ele é voluntário, assim como é o doador de sangue. Nós atrelamos no Emoan o Cadastro de Doadores de Medula ao serviço de captação de doadores também, de sangue, porque eles já fazem isso de forma voluntária, né, sem precisar nada em troca. Mas, com certeza, a experiência que eles têm em Roraima, Roraima, que eu falo agora, Roraima, Roraima. De isenção das inscrições, interessante, porque não é uma troca, você não está comprando o doador, você está facilitando a vida dele, né, mas, a princípio, a doação, ela é voluntária, sem nada em troca. Hoje, a gente, no Emoan, a gente tem 35 mil doadores, mas, no Brasil inteiro, são mais de 35 milhões. É, queria que a gente falasse agora sobre doação, qual é o caminho para chegar na doação? Você, né, recebeu uma doação, como é que foi? Foi difícil? Enfim, conta para a gente como é que tudo se encaminhou. Complementando a sua pergunta, eu acho, assim, que a falta de conhecimento, de conscientização da população, é o principal impeditivo, assim, da importância da prevenção. Porque, eu falo, no dia que nossos governantes derem a atenção devida, a atenção básica de saúde, se eu tenho uma base aqui, com CAIX, UBS, estudo, onde tem uma facilidade de atendimento, de repente iria diminuir o meu paciente que vai precisar de atendimento de alta complexidade, né? Aquele paciente que é hipertenso, diabético, tudo, se ele está sendo bem acompanhado, a probabilidade dele complicar ter um infarto e precisar de um pronto-socorro, alguma coisa assim, então, precisaria ver essa conscientização da população e, claro, facilitar o acesso deles à atenção básica, que daí, com certeza, conseguiriam fazer, aí vamos entrar em âmbito de gestação, estudo, pré-natal, mas adequado. Então, para mim, é a questão da atenção básica à saúde. Porque as campanhas, elas são educativas, mas as campanhas têm. O laranja é de uma doença, o amarelo é de outro, o verde é de outro. Aí fala do... Tem que ser a continuidade. A continuidade. Porque a continuação da informação é importante. Por exemplo, a criança, ela tem que passar a cada dois, três meses no pediatra, pelo menos até cinco anos. O pico de incidência de leucemia é de entre dois e cinco anos. É o pico de incidência de leucemia na infância. Se ela está passando com o pediatra, alguém vai ver numa fase anterior. Tudo bem, eu não vou prevenir. É diferente do câncer de útero, é diferente do câncer de mama. Eu não vou prevenir porque a doença vai aparecer. No entanto, se eu tenho um diagnóstico mais precoce, essa criança vai sofrer menos agressão com a quimioterapia do que se eu tenho numa fase avançada. A gente classifica as leucemias na pediatria. Risco baixo, intermediário e alto risco. O alto risco, ele vai receber mais quimioterapia do que o paciente de baixo risco. Ele demora um pouquinho mais de tempo no tratamento, mas em média o tratamento é de dois anos, dois anos e meio. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade hoje do diagnóstico precoce? E eu sei que não é só para leucemias. Todas as doenças que a gente considera mais cabelutas sofrem com a falta do diagnóstico logo, diagnóstico tardios, na verdade, muita gente, por exemplo, como câncer de próstata, os homens acabam descobrindo tarde demais, geralmente. Mas qual é a dificuldade? É cultural? Não, eu acho que o homem normalmente ele não vai muito ao médico. A mulher vai mais ao médico do que o homem. Mas assim, no geral. Mas a acessibilidade eu acho que é o grande problema. É o acesso. É a rede básica que deveria estar diagnosticando mais. A gente pode falar uma linguagem clara. Saúde básica, atendimento básico. É o posto de saúde. Caberia as prefeituras. Caberia o âmbito municipal. apesar da prefeitura ser muito bem estruturada, mas existem alguns postos que são do estado. Aí a acessibilidade do médico é a dificuldade do CISREG, a dificuldade do agendamento de consulta. Que aí vai atropelando. A dificuldade para o especialista é maior. Não, porque a senhora está falando de Manaus. Eu vou muito mais além. Interior. Interior, então. Ah, imagina. O médico é generalista, né? O médico é generalista, né? Ele pede o exame, aí o paciente, ele solicita, primeiro que daí tem que marcar pelo sistema CISREG, alguma coisa assim. CISREG é federal. Estadual. Estadual. É o sistema de regulação. Regulação, né? Sim, que eu sei que é o padrão, né? Para especializar essas coisas. Mas aí ele já, a dificuldade, olha só o caminho muitas vezes o paciente, ele vai na casinha perto de casa, ele tem que agendar. Aí no dia da consulta, aí o colega pede o exame. Aí ele vai ter que ir em outro lugar para colher esse exame. Aí até saiu o resultado. Muitas vezes tem pacientes, e eu até agora, uma funcionária minha perdeu a irmã com câncer de colo de útero, que ela procurou a primeira vez um serviço de saúde público aqui de Manaus grande há dois anos. Mas a burocracia, até por quê? Porque vê também aquela demanda reprimida da pandemia. Então ainda tivemos tudo isso envolvendo o nosso hospital do câncer aqui em Manaus, o SECOM. Então ainda teve isso. Quando ela foi chamada até remarcar porque tinha que colher um novo exame, porque o colega considerou o exame dela já ultrapassado, já, isso quase já está, correram por dois anos e não foi por, a paciente, né, demorou para procurar. É o sistema. Então, ali é complexo. É toda essa situação, né? É porque quando depende da gente, é mais fácil. Por exemplo, o Emoan, eu tenho o meu laboratório, eu faço o meu exame de leucemia, é tudo lá. É tudo meu. Porque a partir do momento que o paciente entra no Emoan, ele não volta mais para a rede. Sim. Ele fica dentro do meu sistema. Ele é atendido ali. Mas a gente sabe que há uma demora, né, para a realização de exames, para chegar no médico. O Emoan até tem hoje, né, doutora, certos municípios do estado que possibilita a coleta de certos exames lá. E aí vem, né? A gente tem um projeto anterior do diagnóstico precoce das leucemias no interior. E muitos casos desses vêm desses funcionários de laboratório que foram treinados para a identificação dessas células jovens que eles venham realmente encaminhados. Aí, normalmente, eles já vêm encaminhados aos prontos-socorros, porque eu não posso receber de porta no Hemocentro, porque o Emoan não é um pronto-socorro. Não é porta aberta, né? Não é porta aberta. Ele precisa ter um encaminhamento. Hoje, a gente criou um sistema de solicitação de parecer. Normalmente, o pediatra nos prontos-socorros infantis e nos de adulto, ele pede um parecer do hematologista. A gente já colhe uma amostra para o Hemocentro. A identificação do blasto esse paciente já passa mais urgentemente com o médico para a coleta de melograma e início de tratamento. Como depende da gente, o diagnóstico é feito praticamente no mesmo dia. Eu sou um defensor, para a gente passar para a Samira chamar Tocantins, porque eu estou falando da região norte. A região norte é difícil as coisas para estar. Com certeza. Amazonas, eu acho que a peculiaridade maior é por causa de deslocamento mesmo. A gente tem poucas vias de deslocamento. Nós não temos estradas, temos rios. O aéreo é um absurdo de caro. Quem mora no interior para vir para Manaus, enfim. Mas eu defendo muitos médicos. Eu, enquanto professor, formei muitos médicos que foram para a faculdade depois. e eu ouço isso, porque é o que vocês podem fazer. Mas a nossa provocação, Samira e minha, até por sermos da imprensa, eu mais ainda, tem que fazer essa crítica política e chamar a atenção, porque as pessoas vão procurar. Para que as pessoas busquem, para que tenha mais acessibilidade e para que tenha um êxito, como teve com a Samira. Porque qual é o ideal? Eu fico imaginando o médico que vê uma pessoa morrer e vê essa pessoa morrer porque faltam recursos estruturais para ele. Não é força de vontade e conhecimento. É porque faltam recursos e esses recursos não têm e você fica de mãos atadas, como a gente, infelizmente, presenciou durante a pandemia. Eu acho que, no caso de leucemia, como é uma coisa que atinge ainda em maior proporção crianças, ter uma estrutura de saúde básica para atender na primeira infância isso ajudaria muito, como você falou, evitaria esse desgaste Hoje os prontos-socorros infantis estão bem estruturados. os prontos-socorros já não é rede básica, já é secundária. Já é secundária. E a rede básica que carece mesmo desse olhar para média e alta complexidade, porque o volume vem disso. Sim, tem as faltas de concurso público, tem uma série de situações. Demanda tudo. Vamos colocar então aqui o nosso colaborador lá da TV Norte, Tocantins, agora. Pode soltar. Olá, pessoal do Pensa Comigo, eu sou o Léo Cândido, diretor de conteúdo da TV Norte, Tocantins. Bom, aqui no nosso estado várias instituições estão participando do Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização para prevenção, diagnóstico e combate à leucemia e da importância da doação de medula óssea. Por isso, a minha pergunta para vocês aí é a seguinte, se o paciente tem uma pessoa da família que é compatível, ele vai direto para o transplante sem necessidade de aguardar uma posição na fila de espera? Eu vou insistir na pergunta da Samira e pontuar, Samira, se quiser, me complementa. Doação, ela está falando de doação, né? Mas, no caso, é compatível, se é familiar. Mas, se eu quiser doar, por exemplo, se eu quisesse um doador de medula óssea, qual é o procedimento que eu tenho que tomar? Ele é acessível? Isso não estou falando com relação a projetos, troca, etc. Eu quero ser doador. Qual é o passo que eu tenho que tomar? O que eu devo fazer para me tornar esse doador voluntário? O cadastro de doação é feito no EMUAM, no setor de captação de doadores. Aí, o paciente, o paciente, o indivíduo que é voluntário para a doação de medula, ele vai fazer esse cadastro, depois a amostra vai ser enviada. Hoje, a gente não está fazendo a amostra do HLA, que é o HLA que é feito, de compatibilidade, é o antígeno de histocompatibilidade, é mandado para São Paulo e a gente recebe esse resultado e ele já, automaticamente, ele já entra no banco de doadores. No caso das leucemias, nem toda leucemia vai precisar de transplante. Cerca de 90, paciente de baixo risco, a gente tem, às vezes, 60 a 90% de chance de cura só com quimioterápico, sem precisar do transplante, porque, ah, tem leucemia, vai fazer transplante. Diferente. Samira, diferente. LMA, a gente sabe que a resposta a quimioterapia não é tão boa, ou melhor, ela é boa, mas ela não é persistente. Em algum momento, essa doença pode recidivar. Na leucemia linfocítica aguda, principalmente nas crianças, 60 a 90% de chance de cura é muita chance. Então, o transplante de medula não é um procedimento inocuo e inocente. Não vou ali, arranco uma unha e volto. Não é isso, é um procedimento de risco, mas que é curativo. Mas se eu posso curar com quimioterapia, eu vou curar com quimioterapia. Existem algumas situações que, mesmo sendo linfocítica aguda, está com boa resposta, mas tem algum marcador genético de mau prognóstico que eu tenha um doador compatível, eu já encaminho automaticamente. A gente não faz o transplante de medula em Manaus. Isso já é um projeto do Hemocentro, com a inauguração do hospital, num segundo momento da gente realizar o transplante em Manaus. Mas é outra residência médica, é uma residência de transplante de medula, não é só a residência de hematologia, porque hoje a gente demora nove anos, onze anos para formar um hematologista. Onze anos? Onze anos, porque são seis anos de faculdade. São quantos hoje? Hoje nós somos dezessete, nós somos dez pediatras hematologistas e sete hematologistas clínicas. No Amazonas, você tem esse número? Quantos são? São seis. É só esses aí, né? Então a gente tem muito pouco para quatro milhões. É uma oportunidade para quem está se formando, né? Para se dedicar e voltem para Manaus, né, doutora? E voltem para Manaus, por favor. Três milhões de habitantes só em Manaus, né? É realmente. É muito pouco médico para tudo isso. Uma grande demanda. Por isso que quanto melhor o sistema funcionar, esses dezessete conseguem quase se multiplicar, fazer o serviço de muito mais. Sabina, o teu doador foi conhecido? Foi o seu parente? Foi, já conheço. Não, como a doutora estava falando, a leucemia que eu tive foi melóide aguda, de cariótipo complexo. Eu brinco que, hoje em dia a gente brinca, né? Mas o que tinha lá para grave, complexo, não sei o que, eu dei match, eu fui dando match em tudo, quase. Sério? Então, assim, eu tenho pais vivos e uma irmã, mas eu já tinha uma doença imunológica, eu tenho vitíligo, então, por essa e por outras, alguns exames, assim, não, os médicos consideraram lá no hospital que, mesmo sendo a minha irmã 50% compatível comigo, não teria sucesso. Graças ao bom Deus, eu não sei se, até fica sempre essa pergunta, eu não sei se eu ouvi e eu deletei essa informação da minha cabeça, mas o meu marido já diz assim, que o médico disse, não vai funcionar se foi a irmã dela, então, desconsidera, vamos esperar ao banco. Eu não tive ciência disso, ou eu abominei, então, eu considero, eu digo, opa, ótimo, porque quando eu internei, lá a equipe falou, Samira, o ideal para não te debilitar tanto seria se você fizesse, no máximo, cinco ciclos de quimioterapia e o penúltimo, esse já fosse preparatório para o transplante. E aí, eu fiquei com isso, quando a minha irmã saiu dos 50% compatível, ela tinha a possibilidade de me doar, teoricamente, na minha cabeça, eu disse, agora é só o meu, só não, eu precisava que meu corpo aguentasse as quimioterapias, eu continuei em remissão da leucemia e vai chegar a hora do transplante e tudo vai acabar, vai se resolver. Mas aí, os médicos falaram, olha, como a gente ainda tem um tempinho a mais que você está indo, apesar de várias intercorrências, está aguentando aí o rojão, vamos colocar, ver se aparece algum doador não aparentado, o que a gente fala, o de banco. E aí, apareceu um 80% compatível, eu estava no meio de um ciclo, e a gente fala assim, que graças a Deus, eu tive essa oportunidade, porque a chance de você conseguir um doador não aparentado é de um para 100 mil. Olha! A chance, não é pequena. E 80%, mais do que tu para quem você. Isso. E é assim, então, um apareceu, eu estava no meio de um ciclo, e quando eu estava até, já ia voltar para o quarto ciclo, apareceu, hoje que eu sei, que é o Eduardo, que foi meu doador, 98% compatível comigo. E aí, então, eu estava bem, estava em remissão da doença, então foi agendado dia 3 de outubro de 2019, eu fiz o transplante. Como o meu caso era muito grave, os médicos pediram que fosse fonte medula, direto da medula, não foi aqui no centro periférico, que são formas que você pode doar a medula. E dia 3 de outubro eu fiz a infusão, que estava com o catete aqui, fiz a infusão da medula. E o usual, é que também para o transplantado, tem os dois dias muito importantes. Eu digo três, o dia que você sabe que você tem o doador, o outro, o dia do transplante, e esse grande dia esperado, que é o dia que a gente chama da pega da medula, que é quando os exames começam a dar indícios de melhora, dizendo assim, essa medula que você recebeu está funcionante. E aí o usual é geralmente entre 12 e 14 dias, né, do resultado, mas a minha foi realmente com 22 dias de vida, ou vida não, de nova vida, né, porque foi um renascimento. Que daí agora eu tenho dois aniversários, dia 12 de dezembro e 25 de outubro. então, e aí um ano, um ano e meio depois, que é pela lei, né, toda essa assistência aí também, não vamos falar só o lado ruim ali do SUS, infelizmente, mas todo o processo do, com o Eduardo, de captação dele, de ligação, ele é do interior de Minas, de ida ele a São Paulo duas vezes, hospedagem, tudo, tudo, tudo foi pelo SUS. e ele fala assim, não tenho que reclamar. Então, assim, o SUS, quando a gente estuda no papel, ele é lindo e muitas coisas do SUS, quando funcionam, salvam vidas, né, e uma das coisas que realmente podemos bater palma para o SUS é essa captação, esse direcionamento do doador, né, de medula. E o desprendimento do doador, né, que às vezes ele fez o cadastro, mas ele não está mais disponível. doutora, falar, porque o doador de medula óssea, muitas pessoas, por isso que até eu coloco dois sangue e medula, é porque uma coisa é você ser doador de sangue, outra coisa é você ser doador de medula, que é isso, essa falta de conhecimento que até muitos colegas médicos não sabem orientar. Eu fui uma época dessas numa faculdade de medicina aqui já com pessoas que estão terminando já praticamente a faculdade, quase 60 alunos, um era cadastrado, ninguém sabia orientar sobre, né, e eu falo, não estou ali para condenar, eu faço assim, eu me deixo aberta como estou aqui, agradeço a oportunidade, para conscientização mesmo, né, porque ser doador de medula, o doador de sangue, ele vai naquele dia, ele diz, eu quero doar, é feito lá um exame no momento, ele está apto com a idade, tudo, e outras perguntas ali, ele doa a bolsa e sai. Já o cadastro doador de medula óssea, ele tem que ter entre 18 e 35 anos, que isso mudou há alguns anos, que antigamente ele podia se cadastrar até os 55, hoje percebeu-se que a taxa de sucesso do transplantado é quando o doador tem em torno de 32 anos, 32 até 35, então hoje, para você se cadastrar a primeira vez entre 18 e 35 anos, mas o seu cadastro ficar ativo até 60 anos, então a importância de, a janela diminuiu, então não é quando, então a população jovem tem que ter essa consciência dessa contribuição, essa importância, porque ele vai lá, se cadastra, como a doutora falou, é colhido uns 5, 10 ml de sangue e vai ficar lá, os dados dele, a avaliação lá, no banco, que daí como a doutora tinha dito, tem o banco de quem precisa e de quem doa, o redome e o hereme, entrou um paciente que precisa, ele tenta de repente ver se dá compatibilidade com algum, e aí sim vão ligar para você e dizer, que nem o Eduardo, ligaram, Eduardo, você deu compatível com uma pessoa, você gostaria de dar início ao processo de doação de medula, e aí são os dois grandes problemas hoje, que já, eu já tenho visto, né doutora, acompanhada aí nos últimos 4 anos, que a média de pessoas que precisam de doação de medula, sempre está girando no Brasil em torno de umas 800 pessoas à fila, não tem prioridade de quem entrou mais tempo ou não, porque depende de ser compatível, uma pessoa pode estar dois anos esperando e a outra entrou ontem e já deu compatibilidade com alguém, então não precisa, a ordem de chegada não é, e dois motivos que não se acham, e que há anos são as mesmas causas, o cadastro desatualizado, a pessoa muda de telefone, muda de endereço, não consegue achar, e o outro, pela falta de conhecimento, as pessoas dizerem não, porque muitas vezes tem campanhas, num trabalho, num shopping, alguma coisa, a pessoa se cadastra e nem sabe para o que, aí quando ligam, ela diz, ah não, e na verdade, eu brinco assim, não sabia que era para isso, nem sabia que era para isso, e aí às vezes o Eduardo fala, ele, ele e a esposa, ele falou assim, não vou doar, vou doar, com certeza, mas a família, os amigos, ficaram assim, ordenaram, como que você vai doar? Como isso é loucura, tu vai passar por uma cirurgia, por uma outra pessoa que tu nem conhece, só tudo, e ele chegou, ele precisou ir para o centro cirúrgico por causa, para poder coletar a medula, mas ele disse, Samira, no outro dia, 24 horas depois, ele já estava de alta, estava super bem, ainda foi passear em São Paulo, porque ele era no interior de Minas, e está ótimo, e ele fala, e eu sempre levanto a bandeira, doutora, que a doação de medula é o único transplante que é de vida para vida, e ninguém sai perdendo, porque quem doa, teoricamente, 15 dias depois, a medula dele já recuperou tudo, e às vezes o doador aparentado não quer ser doador, olha aí, aí ela, são muitas questões aqui, são muitas, porque tem, é assim, a falta de informação, o que é que vai acontecer, lógico, o aparentado é mais rápido, porque normalmente, quando a gente dá o diagnóstico de uma leucemia, a gente já colhe o exame dos irmãos, quem é a maior probabilidade? Que sejam irmãos de mesmo pai, mesma mãe, mas às vezes tem, um paciente, que tem oito irmãos, os oito são compatíveis entre ele, e não é com ele, com o doente, então isso é muito relativo, é a genética, isso é uma loteria, a gente vai chamar o Acre agora, a Samira vai chamar, só quero dizer uma coisinha, para reforçar, o doutor assim, a senhora pode dizer lá, eu já sou doador de sangue do Emoan, então posso dizer assim, toda vez que eu fui ao Emoan, eu sempre fui muito bem atendido, muito bem tratado, existe todo um cuidado, toda uma atenção, então não tem porque ter medo, e outra coisa, esclarecimento, eu por si só já sou curioso, então eu pergunto mesmo, mas não tenha medo, vá lá, eu acho que é um trabalho sensacional, que o Emoan do Amazonas faz, com todas as dificuldades, que a gente tem, com todo o cenário geográfico, que a gente tem, eu acho que o Emoan, faz um trabalho excepcional, poderia ser melhor, com uma estrutura melhor, claro que poderia, mas isso que a Samira falou, aí a gente salvaria muitas vidas, se tiver um pouquinho de incentivo, você gosta de concorrer a sorteio de pizza, eu também adoro, mas uma dessa, quando você salva uma pessoa, isso é algo que não se paga, porque lá na frente, com certeza, as coisas voltam, e voltam de maneira positiva. Bora com TV Norte Acre, que vai mandar uma pergunta, para a gente agora, pode soltar. Programa Pensa Comigo, eu sou Raira Lima, responsável pelo conteúdo, aqui da TV Norte Acre, e aqui no Estado, segundo os dados, do Instituto Nacional de Câncer, o Estado tem uma taxa estimada, de 4,29 casos, para cada 100 mil habitantes, a minha pergunta é, é possível intensificar, a conscientização, da prevenção de leucemia, essa é a minha pergunta, do Pensa Comigo de hoje. A gente deixou essa pergunta, que é para a gente encerrar, aqui mesmo esse assunto, para falar de fato, do que é a campanha, do Fevereiro Laranja, conscientização, sensibilização, olhar atento para a nossa saúde, para a saúde do outro, o que a gente pode falar, então, desse Fevereiro Laranja? Como é que estão as doações no interior, para as pessoas que querem no interior, doar, por exemplo, e aí a gente está falando de Amazonas, a gente está coletando da capital, porque a logística do interior, já é mais complexa. Tem algum projeto, que a gente possa imaginar, para o interior um dia, para descentralizar? até porque a gente tem doadores, de sangue no interior, mas para isso, a gente tem que ter, uma logística diferente, que eu tenho que coletar, amostra, eu tenho que mandar para Manaus, Manaus, mandar para São Paulo, para fazer o estudo do HLA, e a inserção dentro do banco, do banco, mas, assim, o importante realmente é a conscientização, é a educação, é a informação, do que é a doação de medula, do que é um doador, do que ele tem, o que ele vai ter que fazer, na hora que ele foi identificado, como doador, porque ele precisa saber, que ele vai sair da casa dele, para ajudar uma pessoa, que ele não conhece, talvez em outro estado, às vezes a gente tem doador de outro país, né, porque a gente tem o nacional, e tem o internacional, que o nosso nacional, se comunica com o internacional, então é toda uma rede, mas, assim, e com relação ao diagnóstico precoce, é realmente a identificação, alterações dos exames, que são de rotina, que você possa pensar, o médico, ou o enfermeiro, porque às vezes a gente não tem médico, em determinadas situações, a gente tem um enfermeiro acompanhando, começar a identificar, alguns dos sinais, e sintomas, que possam, quais, doutora, ser ligados, né, a um diagnóstico de leucemia, a Samira falou do caso dela, mas às vezes tem pacientes, que tem um hemograma normal, na semana passada, e nessa semana, eu tenho blaster no sangue periférico, eu tenho alterações, e aí o sintoma, doutora, pode ser em específico, é o cansaço, é uma palidez, é a criança que corre, desmaia, a gente não está querendo dizer, que qualquer desmaio, é uma leucemia, mas é para acender o alerta, né, a persistência daquele sintoma. Porque a criança, ela brinca, uma criança que para de brincar, alguma coisa está errada, mas de qualquer forma, se tem os sintomas clássicos, que a Samira não teve, né, mas que normalmente, é uma palidez, que normalmente é progressiva, sem nenhuma explicação, não tem nenhum sangramento, não sofreu acidente, não teve nenhuma hemorragia, sangramentos, sem nenhuma explicação, espontâneos normalmente, sem trauma, que são aquelas manchinhas roxas, equimose, petequia, que são os pontinhos roxos, disseminados no corpo, é uma barriga que aumenta, que é o baço, ou o fígado aumentado, infecções de repetição, às vezes, a maioria dos pacientes, eles internam no pronto-socorro, por um quadro de infecção, quando a gente, quando o médico vai e solicita os exames, que todo a gente vai pedir exame, tem essas alterações, e é por isso que ele vai pedir o hematologista, mas às vezes tem uma semana, às vezes ficou uma semana no interior, mas tem esse, mas normalmente, o que acompanha é a anemia, que é um sinal, não é a anemia que vai dar leucemia, né, que fique claro, né, que é a palidez progressiva, o aumento do volume abdominal, febre de repetição, infecções de repetição, manchas arrocheadas, esse é o quadro clássico, e as alterações de hemograma, esse é o quadro clássico, né, o que está no livro, mas nem sempre é o livro, Samira não era livro, é que as vezes a gente tem esse costume de falar, né, é um paciente de livro, ah, se todos fossem assim, né, então, a minha, a minha mensagem, assim, é, faça exames de rotina, você, seus filhos, essa fala de, eu não tenho tempo, para a saúde não cabe, a gente não sabe o dia de amanhã, se programe seu filho, eu digo, hoje em dia tem UBSs, que ficam até mais tarde, então, não deixe de fazer exames, não tenha medo de algum diagnóstico, né, é, se cuide, cuide da sua saúde, se previna, faça o melhor, até porque, né, doutora, eu, a gente não falou, a doação de medula, ela não serve só para a leucemia, existem várias outras doenças, que não são câncer, que precisam de doação de medula, ou de componentes do sangue, é, a gente tem as aplasias, as aplasias, várias outras doenças, então, a gente não sabe o dia de amanhã, né, um dia eu acordei, eu estava bem, a partir do outro dia, eu comecei a ter sintomas, então, a minha mensagem é essa, se informe, e que você, profissional de saúde, seja um disseminador, né, dessa campanha, esse captador, de doadores de sangue, doadores de medula, por exemplo, eu tomei 196 bolsas de transfusão, durante nove meses de tratamento, e consegui 193 bolsas em meu nome, então, com muita campanha, pessoas, desde Manaus, mas, então, a necessidade para tratar até um paciente de leucemia, é muito grande, e, por exemplo, também precisa de muita doação de sangue, então, a informação, eu acho que, tira vários medos, e facilita a vida, tanto do médico, do paciente, da família, e da população, de uma forma geral. E tudo que é feito mais precocemente, a gente vai ter mais sucesso, né, todo diagnóstico precoce, é mais importante. Doutora Cíntia, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje, doutora Samira também. Eu que agradeço. Parabéns pela, toda a história, parabéns pelo seu trabalho, a gente sabe que, é um trabalho, muito complexo, desafiador, a gente está falando com vidas, né, e, que as pessoas possam, abrir a mente, a partir desse momento, a partir desse programa, ver e rever quantas vezes quiser, porque, o que a gente precisa agora, é pensar, na gente, e pensar no outro também, na nossa família, na nossa saúde, autocuidado, né, Obrigada, viu? Eu que agradeço. E bom carnaval para vocês. Obrigada. É isso, obrigada meu amigo Davidson Cavalcante, e você que está aí também, muito obrigada pela sua companhia de hoje, na semana que vem a gente está de volta, tchau, tchau. Tchau,